Fumo tá, manda a nuva que eu vou pagar, mas enquanto ela não voltar Sentimento é nato, coração tá em pedaço Compreenda por favor, o meu amor me deixou Sem polícia que eu se paro recentemente De paixão eu tô doendo Será que sem eu doendo Os vizinhos tão reclamando e voltando onde eu sou Mas enquanto ela não voltar Eu vou continuar me afogando no ar Eu sou do carro e no carro Manda a nuva que eu vou pagar, mas enquanto ela não voltar Sentimento é nato, coração tá em pedaço Compreenda por favor, o meu amor me deixou Amém